Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Vivemos hoje em dia praticamente escravos de resultados, no trabalho, na escola, na família, na igreja. Somos cobrados e nos cobramos muito para alcançar certos objetivos. Nos bombardeiam com metas. Perdemos o sono porque não vemos os frutos dos nossos esforços. Preencher uma estatística, apresentar um relatório, avaliar uma atividade ou compartilhar uma experiência pode ser um momento de decepção, constrangimento e culpa. Quando não é possível demonstrar resultados. Parece que os cristãos de Corinto também sofriam com isso. Talvez estivessem obcecados com índices de produção. Talvez desmotivados quando não viam o sucesso esperado. O certo é que o apóstolo Paulo entendeu que eles precisavam ouvir esta pérola. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. A sua orientação é simples. Não desistam do trabalho. Sigam em frente. E seus argumentos são muito consoladores. Em primeiro lugar, Jesus Cristo venceu a morte e o pecado na cruz. E com a sua ressurreição, nos garantiu o perdão e a salvação eterna. Podemos continuar tentando dar a nossa contribuição em seu reino, porque já temos a vitória. E em segundo lugar, Paulo lembra a promessa de Deus de que os nossos esforços de forma alguma são em vão, mas trazem proveito no tempo certo e de acordo com a sua vontade. Podemos até ter em mente os resultados, mas não precisamos ser escravos deles. Oremos. Oremos. Em nome de Jesus, amém.